Hoje é o último dia para que os pais dos alunos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas retirem, gente, os kits de alimentação escolar nas unidades de ensino. A Kelly Martins, ela conversou com a secretária municipal de educação, a Ângela Brito, e traz as informações pra gente agora. A rede municipal de ensino em Três Lagoas realiza uma verdadeira força-tarefa para entregar mais de 14 mil kits de alimentação aos estudantes das escolas e também dos centros de educação infantil. Eu vou bater um papo agora com a secretária de educação, a Ângela Brito, que está aqui ao meu lado. Secretária, de que forma está sendo feita essa entrega? Inclusive as aulas, até a aula remota foi suspensa para que os pais pudessem receber. Qual que é a data limite, então, para este recebimento? Então, a data limite, nós estamos fazendo a força-tarefa, né, nesse dia 30 e 31, e eu aproveito a oportunidade para a gente agradecer tanto os diretores como os servidores administrativos, as atendentes das escolas, né, que estão com seu espírito humanitário e solidário nesses dois dias, entregando os kits para as famílias dos nossos estudantes, né? Como já havia sido planejado, né, esses dois dias, a gente, mesmo com a suspensão das aulas, né, presenciais, nós estamos entregando para que as famílias, né, possam usufruir destes alimentos que é para as crianças, principalmente agora no período da Páscoa, né? Então, a gente se preocupou bastante com esse período que é tão delicado, que as pessoas precisam do alimento, né? Tantas famílias que estão desempregadas, não é? Então, esse kit vai fazer muita diferença na vida das famílias, né? Quem não pegar nesse período o kit, pode pegar depois? Como é que tem que fazer? Isso. E a gente quer, assim, solicitar para as famílias, para eles fazerem o empenho, né, de pegar nesses dois dias. Mas aqueles que não conseguirem, dos cadastrados, obviamente, né, porque nós tivemos aí um período de 30 dias para cadastramento, né, para receber o kit alimentação. Aí eles poderão ir nas escolas a partir do dia 5, né? No dia 5, as escolas estarão abertas, eles poderão retirar o seu kit. É possível ainda fazer o cadastramento às famílias que não fizeram até o momento? Então, já me fizeram, né, várias vezes esse questionamento. Possivelmente não vai haver um segundo momento, né? O cadastramento, ele é feito para que a gente também se organize, enquanto aquisição, né, planejamento. É como se fosse o Bolsa Família, tem um período para cadastramento. O auxílio alimentação do governo federal tem um período, né? Então, todos nós que lidamos com a questão pública, a gente precisa de data e hora de encerramento dessas questões. Então, neste momento, não existe nenhuma possibilidade, né, até esse momento, de ter um outro período para cadastramento. E os kits, eles serão entregues ao longo de 2021? Sim. E aí foi bom você fazer esse questionamento, Kelly, porque hoje nós estamos entregando dois tipos de kits, né? O kit 15 dias, que são para aquelas famílias que optaram por ter seus filhos no ensino híbrido, e também para aqueles que ficaram diretamente com o ensino remoto, né? Então, o que a gente avisa para as famílias? Para não ficar desesperados. Ah, eu vou pegar de 15 dias, sendo que o meu filho está em casa, né? Então, se as aulas híbridas, nesse momento, estão suspensas, as aulas presenciais, a família vai receber o kit de 30 dias. Então, todas, né? Se nós não retornarmos presencial, essa família vai receber de 30 dias, independente de ter feito a opção, né, para o híbrido. Eu agradeço pelas informações, secretária. Então, reforço que o último dia de entrega é nesta quarta-feira, e é importante que os pais, então, vão até as unidades escolares para buscar este kit.